Olá, eu sou o Marcos Moura do Fórmula Podologia de Sucesso e vim trazer uma super notícia para você. Na verdade, fiquei muito feliz por ter conseguido essa condição, uma condição muito especial, tá? Para esse curso fantástico que é o Fórmula Podologia de Sucesso, eu consegui negociar realmente para esse início de ano, para a gente começar com o pé direito, pé direito e pé esquerdo, para a gente começar muito bem realmente. E para você que tem muita vontade de fazer o nosso curso, eu consegui uma condição de R$247,00. Mas essa condição foi feita porque a plataforma me liberou para fazer esse valor. É por tempo limitado, eu não tenho como segurar muito tempo, porque realmente o nosso curso é um curso até muito grande e eu tenho certeza que você já conhece, você tem essa vontade e essa agora é a sua oportunidade, tá? Aproveita, não deixa passar. Aqui embaixo tem o link com todas as informações que você precisa, tá ok? Só tenho a te agradecer, tá? Qualquer dúvida que tiver, eu... No primeiro ano, na primeira aula do curso, praticamente eu já deixo todo o meu WhatsApp para qualquer dúvida que tenha sobre o curso, qualquer coisa que precisar, pode entrar em contato comigo, tá? Já são centenas, mas centenas de alunos super satisfeitos e eu quero que você faça parte da nossa família também. Tá ok? Então, te espero no curso e não deixe escapar essa oportunidade, tá bom? Que eu não sei quanto a gente vai conseguir fazer novamente esse valor. Tá? Muito obrigado.